Olá, tudo bem? Você já ouviu falar na palavra procrastinação? Você sofre com a procrastinação? Hoje eu quero compartilhar com você três dicas sobre como evitar a procrastinação e como se tornar uma pessoa mais proativa, ok? Meu nome é Júnior Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, sou master em programação neurolinguística e hoje eu quero falar sobre essa palavra que está se tornando clichê nos dias de hoje. Já existem vários vídeos na internet, como evitar a procrastinação, o que é procrastinação e muita gente ainda não pegou a grande importância de saber o que é procrastinação e principalmente de lutar contra ela. Então o que é procrastinação? É você deixar para depois o que você precisa fazer. Tem até o velho ditado que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E procrastinação é exatamente isso, você tem um tanto de coisas, você tem um relatório para apresentar na faculdade ou para o seu patrão, você tem uma ligação que você precisa fazer para um cliente e você vai só adiando, adiando até a última data, a data limite e às vezes acaba fazendo mal feito e aí você já não terá mais tempo. Então como evitar a procrastinação? Eu vou compartilhar com vocês três ferramentas muito boas que todas as pessoas que estão praticando, estão usando essas ferramentas, têm colhido grandes resultados em suas vidas. A primeira delas chama-se lista de tarefas ou mapa mental, se você ainda não ouviu essa palavra, mapa mental nessa frase. Criar uma lista de tarefas diária ajuda muito você a não deixar para depois, não deixar para o dia seguinte. Então quando você para um dia antes para anotar os seus afazeres, aquilo que você precisa fazer no dia seguinte, você terá tempo para mentalizar, você cumprindo essa tarefa e você vai poder ter um tempo para poder lembrar de alguma coisa, alguma situação em que você talvez tenha esquecido. Então criar uma lista de tarefas é a primeira coisa, o primeiro passo que você deve fazer para evitar a procrastinação. A segunda coisa é a associação. Como que isso funciona, Júnior? Bom, tudo que não nos dá prazer, o nosso cérebro irá tentar nos impedir de fazer, porque o nosso cérebro trabalha para duas coisas, para evitar a dor ou para ter prazer. Então tudo aquilo que não nos gera prazer, que não nos dá prazer, ele vai tentar fazer com que você adie isso ao máximo. Mas se eu associo alguma tarefa difícil, alguma coisa que eu não quero fazer, como ligar para aquele cliente chato, que é cliente que está sempre pedindo desconto demais ou levanta várias situações que acabam sendo irritantes, aí você tem que ligar para ele para resolver determinada situação. Só de pensar nisso, dá aquele frio na barriga e a gente tenta evitar isso ao máximo. Então por que nós procrastinamos? Por que nós vamos deixando para depois a situação? Porque é uma situação que não nos dá prazer, pelo contrário, nos causa um certo desconforto. Então para você evitar isso, você tem que associar esse ato a alguma coisa que irá te dar prazer. Por exemplo, quando nós resolvemos alguma situação, mesmo que essa situação seja chata, seja difícil, depois vem aquele alívio, aquele prazer de tarefa cumprida. Então, ou seja, nós associamos essa ligação, anulamos a questão mental de que vai ser uma ligação chata, discussão, bate-boca. Bom, esquece essa parte, desassocia esse ato de ligar para esse cliente a isso e associa ao ato de missão cumprida, resolvi mais um pepino no meu dia. Então você vai ter mais vontade de ligar para essa pessoa. Tem gente que vai procrastinar, nossa, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que arrumar minha sala, minha estante, eu tenho que arrumar a casa. O ato de arrumar o quarto, de arrumar uma casa, não gera prazer. Mas pensar em chegar em casa e ter a casa organizada, o quarto limpo, organizado, a cama arrumada, isso me dá prazer. Então, eu associo arrumar o quarto ao prazer de chegar em casa e ter minha casa arrumada, meu quarto arrumado. Então, a associação é uma grande ferramenta para você fazer hoje, fazer, porque aí você vai mentalizar que isso irá te causar prazer. Bom, e a terceira coisa que pode também te ajudar a evitar a procrastinação é a mentalização. Você mentalizar o cumprimento de todas as suas tarefas. Então, quando você está fazendo a sua tarefa, a sua lista de tarefas no dia anterior, depois que você fez a sua lista de tarefas, comece a mentalizar você cumprindo cada uma delas no dia seguinte. Isso vai preparar o seu cérebro para que quando você levantar no dia seguinte, ele já esteja preparado e ordenado a querer fazer aquelas, a cumprir aquelas tarefas. Bom, você pode pensar, ah, será, Júnior? Eu desafio você a fazer isso para você ver como que você levanta com uma disposição, com uma pré-disposição para cumprir cada tarefa que você precisa cumprir. Ok? Essa foi a minha dica de hoje para você. Espero que você comece agora a combater a procrastinação, comece a ser mais proativo e a fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa fazer para alcançar o sucesso que você deseja. Eu aguardo você no próximo vídeo, então. Ah, se você ainda não curtiu, não se inscreveu no meu canal e quer receber novas dicas, basta você clicar aqui no botão do link do lado que diz assine para você receber os meus próximos vídeos de primeira mão. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.